Um protesto esta manhã quis chamar a atenção para casos de violência nas escolas municipais de Belo Horizonte. Nos últimos meses, vários episódios aconteceram. Os profissionais dizem que é preciso respeito e diálogo entre as escolas e também as famílias dos estudantes. A reportagem é da Musa Fitness da Record, Ellen Oliveira. Vamos lá! Não teve aula nesta quinta-feira na Escola Municipal Modesta Cravo, no bairro Cidade Nova, na região nordeste da capital. A paralisação dos professores e funcionários foi para chamar a atenção contra o desrespeito. A partir da pandemia, nós temos verificado que a maioria dos professores tem sofrido assédios, tem sofrido ameaças. Esta semana foi marcada por protestos em várias escolas de Belo Horizonte devido aos últimos casos de violência registrados. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de BH, na semana passada, um pai entrou sem autorização na Escola Municipal do bairro Concórdia, região nordeste de BH, e ao se deparar com o monitor, deu chutes e pontapés no trabalhador e em outros profissionais que estavam no local. No mês passado, um vereador teria desacatado a diretoria e tentado dar um soco no porteiro em uma EMEI, no bairro Sagrada Família, região leste de Belo Horizonte. Ele deu um tapa no... tentou desferir um tapa no porteiro, que se esquivou, mas a coordenadora falou que pegou esse tapa, pegou nela, que ela foi tentar apaziguar os ânimos, né? O parlamentar foi ouvido pela Polícia Civil e liberado. Eu não encostei a mão a ninguém, a não ser no porteiro que quis me agredir e colocou o dedo na minha cara. Eu retirei o dedo dele da minha cara. Absolutamente isso que aconteceu. Os atos são uma forma que os trabalhadores da educação encontraram para cobrar uma política de enfrentamento a essa situação crescente dentro das instituições. A diretora do Sindirede aponta que a solução está no diálogo entre profissionais de ensino responsáveis pelos alunos e toda a comunidade. E ainda cobra da Prefeitura uma solução definitiva. Entender, diagnosticar e ter medidas que promovam um ambiente escolar seguro e favorável a condições de ensino. A escola municipal onde aconteceu o protesto nesta manhã tem 500 alunos da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental. A instituição vai prosseguir com o projeto de conscientização. Esperamos conscientizar as crianças e principalmente as famílias, que aqui é o nosso objetivo, a gente está focando mais nas famílias. A pequena Ágata veio distribuir flores como um gesto de carinho e apoio aos professores. O pai da aluna do terceiro ano da escola concorda que falta respeito com os profissionais da educação. Entendo perfeitamente essa manifestação e eu trouxe a Ágata porque ela também entende a situação e acha que tem que apoiar os professores nessa situação.